Segundo o próprio casal Hunker, a vida pode mudar. Mas sobre quais mudanças eles se referem? Fica até o final do vídeo que eu vou destrinchar isso pra vocês. Olá, olá, seja bem-vindo ao Falanfilão. Nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos falar sobre essas mudanças na vida do casal. Pois, lembre-se, o encontro de alma gêmea sempre é marcado por mudanças na vida. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like pra não esquecer. Lembre que isso é muito importante pra que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos pra você. Quando você encontra sua alma gêmea, você diz, muito prazer. E sua alma gêmea sussurra, que saudade. Gente, eu penso que foi assim que aconteceu na vida do nosso casal preferido. Eles se encontraram e tudo mudou. Perguntaram ao casal em várias situações. Inclusive, nós já exploramos essa ideia em outros vídeos do canal. O que sente Al Capaman trouxe pra vida deles? E eles, nestas e em outras palavras, responderam. Sua vida pode ou sua vida deve ou sua vida vai mudar. É simples. O que sente Al Capaman trouxe pra vida deles? O que sente Al Capaman trouxe pra vida dele? O que sente Al Capaman trouxe pra vida dele? O que sente Al Capaman trouxe pra vida dele? O que sente Al Capaman trouxe pra vida dele? O que sente Al Capaman trouxe pra vida dele? O que sente Al Capaman trouxe pra vida dele? O que sente Al Capaman trouxe pra vida dele? O que sente Al Capaman trouxe pra vida dele? O que sente Al Capaman trouxe pra vida dele? O que sente Al Capaman trouxe pra vida dele? O que é o romance do casal? Quando se encontra uma gêmea, ela mostra as mudanças que precisam ser feitas na sua vida e traz assim um forte sentimento de pertencimento. Mas guardem aí essa ideia sobre pertencimento, porque nós só vamos falar sobre isso em um outro vídeo. Pois como nós não postamos nada novo sobre o casal há algumas semanas devido ao nosso recesso de fim de ano, né? Então pessoal, o que a gente vai fazer para não ficar assim tão cansativo, já que há tanto que se falar hoje? Bom, o jeito é delimitar as coisas. Então vamos lá? O encontro com a alma gêmea traz consigo o maior desafio amoroso que podemos viver. Porque como eu já disse, essa alma vem para lhe mostrar as mudanças que precisam ser feitas na sua vida. E o medo a qualquer mudança é algo inerente ao ser humano. E talvez por isso, por esse medo, melhor dizendo, receio. Melhor ainda, cuidado! A história do romance de Ranker seja tão especial se diferenciando das outras. Vejam que há dois outros casais provenientes de Hong Kongs turcos recentes. Jemri Aitashi, de Bayonu, e Alpi Aitia, de Adamasali, certo? Então, mas gente, embora a gente ame, embora a gente torça muito por eles, o público não acompanha suas histórias com a mesma histeria, com a mesma cobrança que a história de Ranker. Essa é a verdade. Antes que caia de críticas em cima de mim, saibam que não sou eu quem diz isso, são vocês. Quero ressaltar que eu não estou dizendo que esses outros casais não têm uma história bonita, ou que sua química, ou seu amor não seja maior, melhor que o de Ranker. O que eu quero dizer é que é diferente. E esse diferencial está em boa parte no interesse de vocês. Então, eu aproveito para perguntar. Por que, pessoal? Por que isso acontece? Me digam aí nos comentários. E falo isso com propriedade, porque eu já tentei falar sobre outros casais aqui no canal. Inclusive, sobre Alpi Aitia. Veja um trechinho do que eu disse nesse bônus 5. Eu escolhi, dentre esses, Alpi Aitia, como os meus preferidos até então. Vale lembrar que não é para substituir Edsé, e muito menos Jean e Senem. Pois é, meu povo. A quantidade de visualizações é um importante indicativo do interesse do público. E não adianta dizer que, ah, possivelmente deve ser porque os vídeos não são assim tão bons. Não é isso. Esse vídeo vai dar namoro, por exemplo. Ele é maravilhoso. Porque, entre histórias de outros casais, eu também falo sobre a romantização da violência nas séries turcas. E, por isso, é um dos meus preferidos. No entanto, vejam só os números. Então, quando Alpi Aitia postaram sua primeira foto de casal oficial depois de assumidos, o que acontece? O casal Hunker foi logo associado. Claro que muita gente comemorou, que muita gente está tossendo pelo casal. Inclusive, eu, que gosto muito deles. Mas, o que chama a atenção são os comentários que sempre remetem a Hunker. Vejam, as pessoas pedindo uma selfiezinha dessas de Hunker. E há outras um pouquinho mais incisivas, como essa que diz. Será que só eu estou vendo a diferença? Andy e Kerem se escondem tanto dos fãs que estou achando que não está valendo mais a pena torcer por eles. Estão estranhos demais. Está cheirando um relacionamento tipo Ibrahim, Chalicó e Sua Senhora. Definhando aos poucos. Por isso, eu falei medo, receio e cuidado. Porque tanto Kerem como Randy, vem de uma relação anterior de muitos anos. E já conhece bem as consequências de uma relação amorosa tão exposta na mídia. Para mim, é tão compreensível eles quererem resguardar para si esse algo especial que estão vivendo. Com receio de que fatores externos apaguem essa magia. Essa é a primeira postagem de Aisha e Alpi como um casal oficialmente falando. O que mostra que eles são até mais reservados do que HANKER. Então, por que as pessoas só comparam os relacionamentos? Só perseguem, julgam e até cobram fotos, histórias e aparições de HANKER? Hoje, 15 de janeiro, nosso lindo Capricorniano completou 32 anos. E sua namorada Aitia comemorou postando essa foto do ensaio do casal com a legenda Feliz Aniversário Yeşil, que significa verde em turco. E aí, gente, para não perder o costume, é de se esperar as comparações com o HANKER. Porque lembro que no aniversário de Keren, Hande também postou essa foto que também era de uma revista? Então, pois é. Assim como o HANKER tem um amanã, dizem que o nosso novo casal se chama carinhosamente de Işil İmavi, que significa azul em turco, provavelmente por causa da cor dos seus olhos. Casal que é casal tem que ter um apelidinho carinhoso, não é mesmo? Eu já disse em outros vídeos que acho, inclusive, que HANKER até se expõe demais. As pessoas é que precisam buscar valorizar os meios significativos que eles constantemente utilizam para manifestar o seu amor. E entender que self não é a única forma que existe para isso. Por exemplo, eu não sei vocês, mas essa postagem da mão de Keren, onde ele comenta, pintando as unhas com Mavi Hande, e pergunta, Janer, Ganser, quando é que vocês vão voltar? Gente, isso aqueceu muito mais o meu coração do que uma simples selfie do casal. E aí está o diferencial do casal, porque, meu povo, eles são atores, não é difícil encenar um momento romântico. Pensem, tirar uma selfie de vez em quando e postar a certeza, não seria assim tão difícil para eles. Qualquer casal, inclusive, faz isso, mas HANKER está sempre aparecendo com algo que nos prende em sua história. Como, por exemplo, quando Keren diz, há um ano atrás, que amam seu país. Quando chama Hande de Amanã, e etc, 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 por que, meu povo? São muitas, mas muitas coisas significativas desses dois. Enfim, o fato é que enquanto Gans e Janer estavam viajando, Keren Hande ficaram de babar na nossa fofíssima Mavi. E é por isso que Keren, brincando, marca Gans e Janer, pergunta quando eles voltam, dando a entender que Mavi estava dando muito trabalho. E foi assim que tivemos a oportunidade de ver Hande em seu papel de tia. E também imaginar Keren realizando o seu sonho de ser pai, conforme ele disse em várias entrevistas. Por exemplo, nessa entrevista mais recente, é que ele diz que um dos seus maiores sonhos é ter seus filhos em suas pernas, em sua cabeça, em seus braços. Lógico, pessoal, que isso estimulou a imaginação da galera. E eu adorei os memes. Assim como diz esse Twitter, também fiquei imaginando ele com a filhinha. Sabe, a criança fazendo ele de gato e sapato. Ele vestido de princesa por causa da filha. Gente, ia ser a coisa mais fofa do universo. Não querendo pressionar, mas eu confesso que eu fiquei aqui torcendo porque essa experiência do casal cuidando do bebê despertasse aquela vontade neles de serem papais, sabe? de terem seus próprios, tomara, né? Porque eu estou louca pra ver a carinha dos meus sobrinhos. Ah, gente, foi muito lindo quando o Ganze chegou e Hande e Mave comemoraram a sua chegada. E assim a gente vê a interação da família. Percebam, pessoal, que não é necessário uma foto, que não é necessário uma selfie com eles todos juntos pra saber que eles já são uma família. Esses pequenos, porém significativos detalhes, denunciam a relação familiar que já existe. E isso é algo muito importante na vida de Kerem. Porque, segundo o que ele disse em algumas entrevistas, entre elas, para Veríssimo, sua família sempre foi muito unida, pois como estavam sempre viajando, eram sempre só os quatro. Ele, o pai, a mãe e a irmã. Assim, pessoal, eu penso que o fato de estar cuidando de Mave juntamente com Hande, claramente traz um sentimento de pertencimento àquela família. Ou seja, houve uma mudança em sua base familiar. E como não amar Kerem? Sabe, não tem jeito. E não resisto a um homem que gosta de crianças. Ele, marcando os pais de Mave para voltarem logo, foi assim sensacional. Quando, na verdade, como dizem aí alguns tweeters, ele e Mave juntos, é quem deve ter deixado Hande assim, doidinha. Assim, meu povo, ele lá, do jeito dele, mostra o que ele está vivendo. Somente com um post, ainda por cima só de uma mão, nada mais serviu de interação da família inteira. E isso numa época em que os fãs já estavam criticando o casal, dizendo que eles, em 2022, ainda não tinham aparecido. E que só podemos ver suas sombras, como no caso da foto do quadro atrás de Nilayko, onde supostamente Kerem aparece. A cara que Kerem deve fazer ao ver na internet tanto meme dele com relação a esse tema, gente, deve ser assim, impagável. Lembrando que isso é uma grande injustiça, levando em conta que eles, nesse período, tinham testado positivo para o Covid-19. E por isso, estavam reclusos em quarentena, tanto que fãs twittaram dizendo que foram levar presente para eles na Casa Rosada e que Kerem recebeu os cupcakes, por exemplo, e Hande estava na porta esperando. Olha só que família linda! Provavelmente, esses dois devem ter aproveitado muito bem esse tempinho de ficar em casa, como Kerem disse numa recente entrevista, que eles adoram ver filmes, adoram cozinhar quando estão juntos. Bom, eu sei que isso é uma especulação baseada em entrevistas, mas é fato que eles aproveitaram seu tempo livre de forma proveitosa. Digo isso porque a própria Hande postou seus desenhos nos stories. Kerem que estava montando quebra-cabeças e legos. Além de trocar ideias, inclusive sobre seus sonhos profissionais. Os fãs se preocuparam com a saúde deles e oraram por sua recuperação, mas que bom que agora já está tudo bem. Música Música Coronávio 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 Logo após a sua recuperação, Hande foi abordada pelos paparazzis saindo do escritório da agência que a representa. como sempre, não respeitaram a sua condição, que por sinal ela parecia muito cansada e fizeram aquelas perguntinhas óbvias de sempre. Quanto à saúde de Kerem, eu achei interessante esse comentário dele na última entrevista, onde ele disse que ele mudou depois dos 30 anos, pois se tornou uma pessoa mais calma, que no passado ficava mais estressado, se preocupava com tudo e que o físico dele hoje demora um pouquinho mais que antes para voltar à sua forma. Gente, essa pessoa é muito espontânea e eu adoro! Andy já comentou em algumas entrevistas que o nascimento de Mavi mudou a sua vida, que a sua sobrinha e os seus cachorros são a fonte de motivação. Nessa entrevista para Marie Claire, ela disse que Mavi foi um presente que veio para sua família. Muita outra, ela dá o crédito ao Nascimento. de Mavi como motivação para as mudanças necessárias em sua vida após aquela fase triste pós-morte da sua mãe. Que a sensação de tê-la realmente não é como nenhuma outra no mundo e que a chegada da sobrinha a trouxe mais perto da irmã. Por sinal, Ganze postou essa foto e comentou com seus fãs que no passado elas costumavam brigar por tudo. Pela roupa que eu vesti. Coisas de irmãs. E agora isso mudou, pois elas compartilham tudo. E que era uma pena que os os pés não eram do mesmo tamanho. Ela diz que esta não é uma mudança que possa ser descrita em palavras. Talvez possa descrevê-la assim. Quando você está nadando no mar e está na superfície, inesperadamente você afunda até o fundo. E nessas profundidades você descobre que outro mundo é possível. Neste momento, todas as verdades que você conhece mudam. se levantam todas as cortinas. E você se encontra tentando adaptar a sua nova vida. Que agora é completamente diferente. E que isso não é nada fácil. Essa era a rã de antes de Mavi e de conhecer Karen. Mas que bom que tudo mudou, não é gente? E agora ela voltou a ser a mulher radiante que nasceu para ser. Pois como ela mesma diz, ela acredita no poder do amor. Por falar em superação, no dia do aniversário de morte de sua mãe, Hand postou essa foto com a legenda. Uma borboleta me beijou no pescoço. Sinto tanto a tua falta, Nedim. Lembrando que a borboleta é uma referência a sua mãe. Como nós já falamos muito sobre ela, sobre a tatuagem do pescoço de Hand em vários vídeos do canal. Já a Ganze, nesse dia, postou essas fotos e esse vídeo. Porém, o que eu achei mais legal foi ela ter separado uma receita de bolo do livro de sua mãe para fazer com Mavi. Porque isso me remeteu à tradição mexicana do dia dos mortos, que é uma data para lembrar com saudade das pessoas amadas que já partiram. Eles acreditam que a pessoa só deixa de existir quando não mais for lembrada. Pessoal, esse filme da Disney, Coco ou Viva, a Vida é uma Festa em Português, passa lindamente essa mensagem. E se você ainda não conhece, é inaceitável não vi-lo. Sim, meu povo, eu sei que o nosso canal é sobre séries turcas, mas hoje eu estou incontrolável. E agora eu vou fazer referência a um dorama. O que fazer se são esses que falam sobre a temática? Nessa série maravilhosa, Meu Amor das Estrelas, também explora essa mesma mensagem do medo do esquecimento. Diz que as pessoas temem a morte porque elas temem serem esquecidas. O fato é que a nossa Rande Mi superou essa fase triste e, como falou para a Vogue, aprendeu a lidar com as adversidades da vida e se tornou uma das mulheres mais fortes e poderosas da Turquia. O fato é que a gente tem uma das mulheres mais fortes e poderosas das mulheres mais fortes e poderosas da Turquia. Tânia e carismático de ser, a cada dia se tornou uma personalidade mais amada e reconhecida no mundo. Sabemos o quanto Kerem é irresistível, mas vê, eu acho que é aquele espanhol Adolfo Rodrigues da Divini TV. Eu não tenho certeza. Então, gente, vê ele descrevendo as belezas do nosso bonito. É muito divertido. Eu ri muito. Deus bendiga a tuerca do tornillo do caminhão de la llanta que trajo o cimento para fazer o pavimento onde vai caminhando este mundo. Se melengo a la traba cada vez que me mira. Não sei como esquivar essa mirada asesina. Acabo de ver no espelho e me gostaria de pedir perdão publicamente a todas essas pessoas que me veem e não podem besarme. Por fim, pessoal, como vimos, os dois, após sobreviver às mudanças que a vida e Sente Al Capamã trouxeram para eles, um dando suporte ao outro, um suprindo a deficiência do outro, eles juntos não tem como não dizer que são um casal de poder. Até mesmo quem não torce por eles há de reconhecer isso. E quanto ao futuro do casal, como diz o nosso querido Flávio José, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais. Tchau, tchau, tchau.